Beleza galera, aqui é a Darlene DV8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantão da Oficina Hoje eu vou dar uma dica rápida para vocês aqui sobre o sistema de arrefecimento Mais uma vez, é isso mesmo O sistema de arrefecimento galera, é um dos sistemas do veículo que mais provocam defeito A não ser quando dá borra no motor Borra no motor também é um outro problema muito grave Mas o sistema de arrefecimento, ele engloba além do motor O radiador que fica fora do motor do carro Envolve várias peças que são vitais para o funcionamento do veículo E quase sempre o pessoal fica, ainda tem aquela ideia meio antiga De que o veículo as vezes não está com problema por estar sem aditivo Bacana, o pessoal não acredita que tem que usar aditivo Eu estou dando a manutenção no assaveiro aqui Vou mostrar para vocês alguns detalhes que a gente tem que ficar atento na hora de dar uma revisão Aqui galera, aqui está o assaveiro Esse carro teve uma cavitação enorme aqui no cabeçote Anteriormente ele teve uma cavitação do lado de lá, também no cabeçote Na entrada da válvula termostática Precisou retirar o cabeçote, fizemos a revisão, a manutenção que era necessária E o cliente optou pela troca da correia dentada e bomba d'água também O tensor desse carro, quando eu retirei ele, ele estava quebrado Então já tinha sido substituído O cliente falou o seguinte Darlene, já quero que faça o serviço completo Estamos trocando aqui a capa da correia dentada Bomba d'água, tensor da correia Mas o detalhe agora é na bomba d'água A bomba d'água nova já está instalada Mas eu vou mostrar para vocês o problema da bomba d'água antiga Aí galera, essa aqui é a bomba d'água que estava no veículo Detalhes que eu vou mostrar para vocês aqui que a gente tem que ficar muito atento A primeira coisa Você retirou uma peça do veículo Você tem que analisar para ver como ela está Se existe um problema já persistente nela Por exemplo, eu tirei essa bomba d'água Ela está com um pouco de oxidação aqui já Pouco não, está até com muito, né? Está vendo? Ela está toda corruída Está com muito silicone Está com muito silicone E essa bomba d'água, ela usa anel de vedação O anel de vedação está dando para ver que ele está aqui na parte de baixo Está vendo? Eu vou tentar retirar ele daqui Para vocês verem que o anel está bem nessa beiradinha aqui Aí galera, bomba d'água E o anel de vedação dela está bem aqui na parte de baixo Aqui ó, anel de vedação Agora, por que a gente tem que ficar atento a essas manutenções? O ideal, quando tem anel de vedação É colocar, se for uma peça de metal com metal Se tiver anel de vedação, você coloca só o anel de vedação Se for colocar silicone, você retira o anel de vedação Preenche tudo isso aqui de silicone E coloca ele somente com silicone Porque pode ser que o anel de vedação atrapalhe na hora de você colocar o silicone Essa peça aqui, normalmente, a gente costuma colocar só com anel de vedação Porém, há a possibilidade de não funcionar Isso aí realmente existe Agora, um detalhe que se você colocar com silicone Vai dar problema depois Por exemplo, anel de vedação não funcionou Você vai ter que colocar com silicone Para tirar o silicone depois do carro Pode ser que dê muito trabalho Dependendo da forma que a pessoa colocou silicone Da quantidade que ela colocou Então, possivelmente, o mecânico da próxima vez que for retirar essa bomba Ele pode ser que ele vai cobrar mais por conta da retirada dela Se for anel de vedação Simplesmente ele tira dois parafusos Retira a bomba Instala uma nova E lixa ali o orifício onde ela fica assentada Porém, se tiver com muito silicone Essa aqui ainda é fácil de limpar Mas tem alguns locais que é muito difícil de tirar silicone Que é instalado com exagero E, infelizmente, galera Infelizmente Como a oficina mecânica trabalha por horas de trabalho Quanto mais tempo ele gasta para limpar Mais tempo vai Mais dinheiro vai cobrar O valor vai ser acrescentado Está vendo aqui, está muito cheio de silicone Mas o ideal é fazer o seguinte Você tentou instalar Instala primeiro com anel de vedação Colocou anel de vedação, não funcionou? Se não funcionar o anel de vedação Aí sim você vai instalar com silicone Porém, depois de fazer essa instalação O ideal, se possível Se você tiver ferramental Se você tiver tempo Tudo isso a gente tem que levar em conta É colocar a peça no carro Colocar pressão Encher o sistema de água É claro Água normal, viu galera? Água comum Não precisa colocar água desmineralizada Por enquanto Coloca água comum E injeta a pressão no sistema Para ver se vai vazar E deixa essa pressão aí Pelo menos umas duas ou três horas No mínimo Porque se tiver algum tipo de vazamento Você tem tempo Para poder resolver esse problema Antes que você gaste água desmineralizada E aditivo E um detalhe pior Se você Simplesmente coloca a bomba d'água no carro Não faz um teste no sistema Antes de entregar para o cliente Pode ser que você entregue o carro para ele Ele vai rodar Talvez um quarteirão ou dois Vai começar a vazar água Na própria bomba d'água Você vai ter que tirar Toda a correia dentada de novo Todo aquele sistema Limpar tudo Fazer todo o serviço E isso aí sim Vai ser um prejuízo Tanto para o cliente Quanto para você Mecânico Porque você vai demorar mais tempo Para entregar o carro para o cliente Vai ter que refazer o serviço E o cliente vai ter que ficar mais tempo Sem o carro Bacana? E agora a questão de tempo Galera Infelizmente algumas coisas Demandam de bastante tempo Nesse caso Esse carro por exemplo Eu Aqui Particularmente na oficina Eu demoro muito tempo Porque eu trabalho sozinho E eu trabalho em dois empregos Eu tenho a oficina E ainda trabalho em outro emprego Então para mim O tempo é muito demorado Mas normalmente Se for fazer um serviço desse Costuma ser Se for só a correia dentada É serviço para um dia só Somente Se não tiver problema a mais Aí vem o detalhe Se o carro passou por um processo De cavitação O ideal é você ir lá Resolver todo o problema Da cavitação primeiro Colocar o sistema Para funcionar Para logo Só depois colocar água desmineralizada E aditivo Isso aí pode demorar Bastante tempo Você pode demorar Um dia Dois Três dias Pode demorar uma semana A gente só vai saber Quanto tempo vai demorar Depois que Conforme for Rodando o serviço ali Por exemplo Você trocou A bomba d'água do carro Vazou na bomba d'água Você tem que sanar O vazamento da bomba d'água Depois que sanou Esse vazamento da bomba d'água Você vai ter que deixar O carro sob pressão No sistema de arrefecimento Pelo menos Mais umas duas Ou três horas Se vazar em uma abraçadeira Você vai ter que apertar Essa abraçadeira Ou substituir a abraçadeira E passar por esse processo Mais duas ou três horas Por isso Esse sistema É muito É muito complicado De dar uma revisão Uma boa revisão Fazer de qualquer jeito É muito simples Né galera Mas a gente tem que tentar Fazer o nosso melhor Você profissional Tem que tentar Sempre fazer o seu melhor Não é o melhor do universo Não É o melhor que você sabe E quando você Vê que errou Ou vê que Não está ficando Um bom serviço E lá procurar A melhor forma De fazer esse serviço Para ficar Um serviço Com excelência E sempre galera Sempre está aprimorando Sempre está aprimorando Compre cursos Estude mais Tente fazer o melhor possível Não é só Pelo seu cliente Pelo seu cliente Estou falando Igual cebolinha Né Não é só Pelo seu cliente É porque você Tem que fazer Tudo Que você tentar Fazer na vida Tem que fazer O melhor É na sua profissão É em casa É no trabalho É na rua Tente fazer o melhor Isso aí vai acabar Provocando um avalanche De coisas boas Que vai acabar Refletindo em você mesmo Bacana? Então vamos começar Pelo seu serviço Faça a sua parte Outra pessoa faz a parte dela Vamos evitar De picaretagem Eu estou pegando Eu estou pegando muito serviço Que está vindo De outros locais Que o serviço Está vindo muito ruim Coisas que o pessoal Não poderia estar errando Tanto O pessoal está errando Tem que tentar aproveitar Um tempinho de folga E aprender um pouquinho mais Galera Agora eu vou esperar Esse carro Agora já está na parte da noite Eu vou deixar Esse carro sob pressão E vou deixar ele Mais ou menos Aqui umas 8 a 10 horas Na pressão Antes de fazer A manutenção dele Bacana? Antes de recolocar A correia dentada O O Suporte do motor Antes de acabar De montar o carro E detalhe galera Quando você vai fazer Um tipo de serviço qualquer E já aparece Outro problema O ideal É tentar resolver Esse cliente Que foi bem sábio Nesse momento Tinha o suporte do motor Que estava estourado Já aproveitou E trocou Esse suporte do motor Vai evitar inúmeros problemas Futuros para ele Para ele e para o carro Porque um carro Que não funciona bem Ninguém fica satisfeito Bacana? Fica essa dica Para vocês aí Boma d'água Vem com anel de redação Coloca o anel de redação Primeiro Se não funcionar Tente tirar o anel de redação E passar somente silicone Mas primeiro Tente o anel de redação Eu falo isso galera Porque tem muitos materiais E tem muitas peças Que estão vindo com má qualidade Bacana? E se for comprar Na concessionária Uma peça original Normalmente a pessoa Também não dá conta Porque fica muito caro Às vezes Às vezes fica barato também Bacana? Vai depender muito Da peça e da montadora Bacana? Grande abraço Para vocês aí Até o próximo vídeo Eu vou tentar fazer um vídeo Mostrando como é A montagem da corrente dentada Desse carro A fazagem do motor ali É bem simples Bem rápido No próximo vídeo Eu vou tentar mostrar Isso aí para vocês Até mais Veja essa Tune many shots Eu vou tentar mostrar Especial E ela vai poder Mas 不知道 Cara Hì Tune Tune Tune